Eu vi uma história que eu gostaria que você contasse, que eu achei muito interessante, de um menininho vidente, que ele entra num consultório homeopático. Porque assim, a homeopatia, ela age por... Ela trabalha por semelhança. Então, por exemplo, se você usa, por exemplo, o café, quando você toma o café, te causa insônia. Então, se chega uma pessoa muito agitada no consultório, você vai receitar a homeopatia de café pra pessoa. Porque é o mesmo sintoma. Então, é uma pessoa agitada que não consegue, então vai dar o café. Então, a homeopatia, ela age por semelhança. Então, tinha um médico homeopata que está atendendo no consultório, e ele, enquanto ele está atendendo a pessoa, ele percebe que tem uma mãe com um menininho, e o menininho começa a falar pra mãe, mãe, aquele vidro ali na prateleira do doutor é azul, aquele ali é amarelo, aquele ali é rosa, aquele ali é violeta. E a mãe, ó menino, para de falar besteira, né? Que a mãe não estava entendendo, porque o menino tinha uma mediunidade e conseguia perceber as cores da vibração, a energia que aquela medicação ali emanava. E a mãe mandando o menino ficar quieto, mas aquilo chama a atenção do médico, e o médico para o que está fazendo e vai falar com o menino. O que você está vendo aqui nesse vidro? E o menino fala, ah, esse vidro aí é roxo. E esse aqui? Ah, esse aqui é amarelo. Aí ele começa a perceber que o menino está vislumbrando ali, né? A vibração daquela medicação. E aí ele tem alguns pacientes aguardando para serem atendidos. Aí ele pede para ele olhar para uma senhora, que cor que aquela senhora ali está vibrando? Aí ele fala assim, ah, aquela senhora ali, ela está com vermelho escuro. Aí ele fala assim, aqui nessa prateleira, qual é o remédio que tem a cor mais parecida daquela senhora ali? Aí ele vai lá numa determinada substância, ele fala, esse aqui. E aí ele tinha acabado de atender aquela senhora naquele momento, e ele vê que era exatamente o que ele ia receitar, porque era o que tinha mais afinidade com ela. E aí ele confirma que era aquilo. Então, a gente vê que a medicação homeopática, ela trabalha com a vibração, com a cor, com a energia, muito semelhante àquele paciente ali. E aí aquela energia, ela se funde, quando você toma a medicação homeopática, ela se funde com o teu corpo e ajuda o equilíbrio. Interessante. E aí a mediunidade, nesse caso, vem nos tirar a prova real, de nos dar mais confiança, de quando a gente está no caminho certo ou errado, acho que até por essa confirmação. Porque se ele pegasse um frasco que fosse oposto do que ele ia receitar, mas como era justamente aquilo que ele já imaginava em dar para ela, ele viu a sintonia ali. É, e a pureza das crianças, você pode acreditar. Você está com uma criança, não vai deixar e vir a mim os pequeninos. Quando Jesus falou isso, ele se referiu a gente ser puro de coração e fazer as coisas realmente sem interesse, né? Como uma criança faz. Às vezes você está conversando com uma criança, ela solta uma tirada que, se fosse você, não teria coragem de falar. Mas a criança fala com maior natalidade por causa da pureza dela, né? Se fosse um adulto, você poderia questionar ali, ah, ele está querendo me vender alguma coisa depois, né? Está querendo aparecer e tal. E na criança já não tem isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.